Hoje ele, Nameless Guardian, precisará enfrentar todos os extra golems aí do Minecraft, incluindo o golem de Badrock Imortal. Será que ele conseguirá chegar até o final do desafio sem morrer? Comentem aí nos comentários. Muito obrigado aí, Natalina Souza, pela sua sugestão. E cara, sem enrolação, cara, deixa o like aí, por favor, de extrema importância. Oxe, drop é meu negócio! Vamos ver, pessoal, bora ver se Nameless, o poderoso, mago, guerreiro, quarteta. Vamos ver se ele conseguiria ganhar aqui dos extra goles, né? Bom, bora começar com os mais fraquitos, que no caso é o Putsgrila. Tomou um só pra ficar esperto. Legal agora, pessoal, e o seu desafio será que o gole de musgo... Eita, pera lá. Ué, já começou! Nossa, o extra gole atualizou, que legal! Caraca, eu não tinha esses negócios antes, hein? Uou, o gole de musgo tá mais forte, caraca! Tá, bora ter esse aqui, pessoal, o de TNT. Eita, oi? Ô, minha! Será que vai dar muito dano na hora que morrer? Uou, deu 14, que bosta! Tá, o gole de tudo é feno, pessoal, bora ver. Meu Deus do céu! Mano, esse leonis é muito forte, cara! Eita, ô, querido, você tá dormindo aí? Ah, ok, ele recordou. Ó, deu daninho, hein? Tá, bora agora o gole de tudo é melancia, pessoal. Aí, vai tomar dois itens, né? Tadinho, mano. Gole de Tudelã, bora ver, é. Golem de mel, pessoal. Vamos ver se o de mel faz alguma coisa? Ô, de mel é mais potente, hein, fi? Ufa, sobrou o de melzinho agora. Nossa! Matou os dois de uma vez. Bora ver agora ele, pessoal, contra o golem de mangrove. Eita, as sementes aí. Tomou um pau. O do golem de fungo do nether. Eita, ô, querido, onde você tá indo? Nossa, vai dar um só. Ai. Golem de arenito. Cara, o nether é muito forte, mano. Talvez o de argila. Oita, já foi seis de dano. E já era, ok. Golem de lápis lazuli, pessoal. Ufa, esse aqui já é mais potente, hein, fi? Ó. Ó, deixou dois danos. Olha lá, quando o nether desvoa, véi. Eita, priô. É, querido, você não vai acertar de voante, não, viu? Vai ter que cair. Mano, mas ele vai cair e dá uma só, quer ver? Toma. É isso aí. Golem de redstone, pessoal. Bora ver. Eita, já saiu voante. Eita, a mão só. Eita. Vai ser dois. Tá, vamos ver se o golem de crafting table, pessoal, ele vai craftar o nosso poderoso Nemesis. É, eu acho que ele foi acraftado, tadinha. Tá, o golem de traquei de moody de barro. Nossa. Querido, esse ataque é potente, hein, mano. Tá, de barro foi também, pessoal. O golem de granito pólido. Oh, ele dá onze de dano. Caraca, ele deu doze de dano. O que que é isso? Ô, bichinho quebrado. O golem que deu mais dano, hein. Talvez aqui, pessoal. Oxi, Maria. Nosso golem de bookself. Oxi. É, tá. Nosso golem de bookself, pessoal. Bora ver. Esse aqui é um golem mago, hein, velho. Ele é foda. Eita, pra eu. É, toma um pau. Talvez o golem de ouro bruto. Wow. Agora ele vai ter que ir na segunda fase logo, logo, hein, pessoal. Tá tomando muito mais dano, hein, velho. Ok, o golem de alga seca, né. Pô, como que o golem de alga seca tem 63 de vida, meu amigo? Bom, ele foi eliminado. O golem de cobre bruto. Caraca, o nele está tomando dano, pessoal. Que foda. Talvez aqui o de favo de mel. Oi, tome. Esse aqui é o que invoca a belha? Eu acho que não, né. Vai, favinho de mel. Você consegue, meu querido. Meu Deus, segunda fase. É, agora ferrou. Ferrou demais, mano. Nossa! Caraca, ele queimou as abelhas, mano. Talvez... Oxi. Oxi. Tá, o golem de carvão. Olha, ele fica invisível. Tá, o golem é isso aqui de madeira. Uou! Ok, o golem de esponja. Meu Deus, você vai ter que chamar o Patrick Lovolusco pra ajudar, porque, meu Deus do céu, tomou um pau. Eita, preola! Tá, ok. Deixa eu esperar fazer esse poder, né, antes de voar o próximo golem. Ok, golem de skulk. Famoso golem semiwarden. Eita, eita, eita. É, não deu não, pessoal. Golem de slime. Será que ele consegue dar repulsão no Nemus? Não, não dá. O Nemus não dá uma repulsão, que bosta. Oi, tome! Ué, louco! Nossa, mas foi um em cada. Eita, vai tocar o míssel! Ah, tá. Bom, vamos ver aqui o de caule e carmelho. Eita, preola! Pô, ele não se curou muito. Que loucura! Tá, o de cogumelo, pessoal, vamos ver. Ó, tá chegando a metade dos golems já, hein, véi? Caraca, o Zefio tá ficando mais louco também, hein, mano? Uou, tá. O de prismarino, nossa, de púrpura. Esse de púrpura é loucura, mano. Ó o dano que ele tá dando. É, tomou um pau. Talvez aqui o de iron bruto, né, o de ferro bruto. Ó, ó, como vai, ó, como vai. Caraca, 16 de dano, mano. O de cogumelo brilho. Nossa, ele vai ficar brilhando! Caraca, ele não morreu, mano. Tá, mas agora foi. O de argila, isso aqui é argila? Não, terracota. Bora ver. Ô, louco! Ataque novo! Oxi. Que isso? Vixe, ele desligou? Oh! Oh, você desligou? Ah, ele voltou. Não entendi o que foi isso, não. Mas beleza. Bora testar aqui agora, pessoal. Golem Warden. Meu Deus do céu. Esse Golem é loucura, mano. Eu espero que ele não me deixe cego. Ele costuma me deixar cego. Nossa, tomou. Nossa, tomou de novo. Vai mais um? Não foi. Caraca, que Golem forte do cão! Ô, louco! Mas que Golem forte! Tá, Golem Warden eliminado. Bora pro Golem de Magna, pessoal. Cara, ele não tá conseguindo se curar muito. Eita, preola! Ih, vai tomar raio laser. Ou não. Nossa! Nossa! Calma, fi! Tá, agora aqui o Golem de Jorito. Gente, ele não vai conseguir se curar, mano. Até o último Golem. O de... É, tijolo, né? Brick. O de... Mude. Cara, a impressão minha, ele tá dando muito mais dano. Caraca, ele tá dando 15, velho. O de... É, coral seco. Mano! Ele tá dando mais dano, pessoal. Caraca! O de concreto. Caraca, ele tá dando muito mais dano. Eita, preola. Eita, preola! Tá, mas ele tomou um daninho aqui, hein? O talvez aqui, pessoal. O de pedra pólida. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mais um! Caraca. O Golem mais forte que existe o de gelo. Bora ver. Oita. Foi dois. Tá. O de tijolo do Nether, pessoal, tá chegando no final, hein? Ele tá sobrevivendo. Ué, louco! Meu Deus. Bom, pessoal, bora testar o Golem de Carvão agora. Esse é potente, hein, fi? Cara, será que o Nemez não vai ser capaz? Mentira, mano. Ele não vai chegar nem nos Golems fortes. Caraca. Eu achei que ele ia ser igual o Ignis, tá ligado? Que ia ganhar de todo mundo fácil. Ué, louco! O de Andesito já chegou, tô, mano! Oi, tome. É, Andesito. Você tomou. Talvez o de dispensor, pessoal. O de dispenser. Ejetor, no caso, né? Dispensora ou mula. Ok. Oxi. Tá. O de deepsplate. A pedra lá do Itapreola. A pedra do Itapreola, não. Uou! Caraca, ele só foi, mano. Talvez o de lanterna. Oxi, pessoal, ele dormiu. Putz, já era, mano. É, não deu, pessoal. Nemezes Guardia, infelizmente, foi derrotado. Mano, ele perdeu o Di... Pós, faltou muito Golem ainda, né? Mas, cara, vou matar a curiosidade de vocês. Eu vou testar ele contra os Golems mais fortes, né? Que, no caso, é esses dois aqui, né? O de diamante. Vamos ver o que aconteceria dele contra o de diamante. Caraca, será que ele perde dos Golem fortes, assim? O de rocha matriz, eu até não sei se ele vai perder. Mas, desses dois aqui, eu não sei, hein? Ó, pessoal. Caraca, mano. Ele tá peitando Nemezes. Segunda fase pra ele. Beleza. Vai fazer... Eita, peraí, eu achei que ele ia fazer o urro. Faz o urro, ele fez. Nossa, mas aí o Golem zito tomou, né? Puts, grila. É, pessoal. Agora os diamantes até que tentou. Mas, porra, esse Nemezes é muito potente, né, mano? Bom, bora ver aqui o último, que é o penúltimo, né? Que, no caso, é o de nederita. Bora ver se o Nemezes ganha de o Golem de nederita. É só pra matar a curiosidade de vocês, tá? Eu sei que vocês estão curiosos. Olha! Ah, ele nem toma tanto dano. Ele toma 14. Ele dá muito mais dano. É porque, também, ele tava contra vários, né, mano? E aí, ele não aguentou a pressão, mano. Ele não conseguia se curar direito. É, ele vai ter que ir na segunda fase, também. Pelo menos, os dois Golems fizeram ele entrar na segunda fase. É um começo, já. É, pessoal. Não deu, não, mano. Nossa, ele é muito forte. X1. Ok. Bom, agora o último, né, pessoal? Rocha Matriz. Cara, esse daqui nem dá pra dar dano, tá ligado? Então, mano... Né? Ou pros dois no mesmo time. Aí, é difícil, né, ó. É. Gente, ele nem bate! Mano, ele nem bate, tá ligado? Será que é por causa da varinha que bugou? Ou ele realmente nem bate? Porque, tipo, nem tem como bater. Calma aí, deixa eu ver. Vamos ver se agora vai. Ah, não. Ele bate. É por causa da varinha que bugou. É, gente. Não tem como, não, mano. Ele não dá dano. Caraca, ele realmente não dá dano no Golem, mano. Bom, vou deixar. Vamos ver até ele morrer. Vai que o poder dele dá dano. Teve um Golem. Teve um bicho que matou esse Golem, né? Quem que foi, pessoal? Eu não lembro quem foi que matou esse Golem, mano. Mas ele fez ele virar bigorna, tá ligado? Mas é uma mula também, né? O Golem. Gente, ele não consegue, velho. Tadinho do Nemlis, mano. Tá tomando um pau. Ah, ele usou todos os poderes já. Só aquele Fortão no chão que ele não usou ainda, mano. Quero ver se o Fortão dá dano. Vai, querido. Faz o poder Fortão no chão. Pô, de novo esse poder aí, mano. Vai, querido. Faz o poderzão. Mula. Gente, ele não vai fazer. Que bosta. Fez. Ah, não. Não fez, não. É, gente. Não deu, mano. Poxa, ele explode quando ele morre. Que foda. Tá, mas ok. Não mudou nada. Bom, pessoal. Então, lembra desse guarda. Infelizmente, você é derrotado nesse vídeo. Perdeu para vários estragóis. Sobrou um monte. Mas, e perdeu do Rogoda. Eu acho que se fosse um a um. Eu tenho certeza que ele ia ganhar de vida cheia de boa. Mas, bom, pessoal. Vou finalizar essa batalha por aqui. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam que o favor de apoia bastante com o like. É de extrema importância. Eu vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.